Vocês estão jogando com o News, mais uma aula de Python aqui online. Quem quiser acompanhar, já vão pegando aí o CodeSculptor. E hoje a gente vai fazer bastante rabisco, mas daqui a pouco a gente volta aqui. CodeSculptor tá com o link aí na descrição do vídeo. Galera que tá online aí, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. DeepOcean, MatheusPlays, CatClean, Carlos Vitor chegou aí. Sepol, Tutoriais Unity, quem mais aqui subiu, subiu, subiu. David, tão aqui acompanhando. Felipe Lucas também. E o Listrado Gamer, tá todo mundo aqui acompanhando a aula. Na aula de hoje a gente vai continuar, na última aula a gente viu um pouquinho sobre funções. Já tá aí o vídeo no ar pra vocês verem. E agora a gente vai aprender um pouquinho de lógica e um pouquinho de condicional. Pra que a gente aprende isso? Isso aqui é muito importante pra você fazer qualquer jogo, qualquer jogo mesmo. Porque a gente vai checar diversas situações. Isso aqui é uma forma de você checar diversas situações pra você saber se você executa uma coisa ou não. Então, como assim? Vamos lá. Tudo que a gente fez até agora, a gente... Esse código Python é imperativo. E todas as linguagens, C Sharp, C++, são imperativos. O que a gente usa aí pra fazer jogos são imperativos. O que é isso? Imperativo, português, aí imperativo é o verbo quando você tá dando ordem. E nada mais é isso que a gente tá fazendo nos nossos jogos. Olha aqui o que a gente fez na inspiração aritméticas. Imprima, print. A gente tá dando ordem. A gente tá falando aqui, na de variáveis. Cadê a de variáveis aqui? Ah, de funções. Então a gente pega assim, essa variável é igual a essa. Essa variável é igual a essa. A gente tá dando ordem. Faça isso. A gente criou aqui uma função. A gente mandou lá, isso aqui vezes isso. Jogue isso aqui ali. Retorne esse valor. Então é tudo ordem que a gente tá dando, tá certo? E aí, só que pra gente, nem todas as ordens que a gente escreve no nosso código têm que ser feitas. Algumas ordens que a gente dá só devem ser feitas se algumas condições acontecerem. E como é que funciona isso? O que é isso? Eu não tô entendendo, não tô visualizando isso. Por exemplo, você tá fazendo um joguinho que tem uma porta, tá certo? E aí nessa porta o player precisa achar no mapa uma chave. E aí pra ele, ele achou a chave e aí você vai ter que verificar se ele tem a chave. Aí você vai dar lá no seu código uma função. Abra a porta. Você não vai só escrever abra a porta, senão essa porta vai estar sempre aberta. Você vai ter que verificar assim, se o jogador tem a chave. O jogador tem chave? Então a gente vai colocar lá, o jogador tem chave? O jogador tem chave? Opa! Escrever assim é... O jogador tem chave? Aí, sim, ele tem chave. O que você vai fazer? Se sim, o que você vai fazer? Abre a porta. Abra. Se não, no caso do não, fique fechada. Tá certo? Então isso aqui é uma condição que você vai ter no seu jogo. Você pode ter várias condições nos jogos. Ah, pra ele conseguir enfrentar um inimigo, ele vai ter que ter 5 equipamentos mágicos. Você vai ter que verificar o tempo inteiro se ele tem 5 equipamentos mágicos pra poder permitir esse combate. Então são coisas que você vai usar no seu jogo o tempo inteiro. Então, vamos só abrir mais uma página aqui. E como é que você faz isso? Você tem que entender um pouquinho de lógica. Lógica no jogo, quando você estiver programando... Deixa eu colocar aqui. A gente está falando se algum termo é verdadeiro ou falso. Você está querendo definir se é verdadeiro ou falso. E na programação... Deixa eu escrever aqui o verdadeiro. 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 E o falso. Tá certo? E aí, quando a gente está falando de verdadeiro ou falso, a gente tem dois tipos de representação. Uma delas é muito comum, se você olhar alguns dispositivos eletrônicos, você tem um número, que é o número 1 pra verdadeiro, e o número 0 pra falso. Como assim dispositivos eletrônicos? É o botão de liga e desliga. 1 quer dizer que tem corrente. Isso aqui tem uma raiz muito forte na engenharia elétrica. Então, assim, 1 quer dizer que tem corrente. O 0 quer dizer que não tem. Então, a gente vai trabalhar muito com isso. E a outra forma que a gente tem é usar o termo em inglês. Então, o termo em inglês é true pra verdadeiro e false pra falso. E aí, também pode estar abreviado como só um tesão. Ou um é falso. Tá certo? E aí, beleza. Então, vocês já entenderam que a gente tem esse verdadeiro e a gente tem esse falso. E esse valor, quando a gente vai programando, ele é chamado de boleano, quando a gente está falando de verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar mais pra frente, quando a gente for falando de um tipo de variável lá no Python. Mas o importante é que você entenda essa lógica. Como é que a gente pode aplicar essa lógica no nosso... Vou na raiz da lógica. Então, a gente diz assim que, por exemplo, uma variável A pode receber um valor de... Deixa eu rabiscar aqui rapidão. A variável A pode receber um valor de zero ou de um. Zero quer dizer que ela é falsa, certo? E, ou se não, que ela é verdadeira. Acho que é melhor usar letra, talvez, pra vocês ficarem mais fáceis. Então, eu estou aqui. O F, o falso e o true. Tá certo? Só que você também pode... Você não necessariamente quer saber se é A. Você pode querer saber se não é A. Então, a gente tem aqui o A. E a gente pode checar se não é A. Como que é o não A no Python? Ou no Python não, na lógica aqui em inglês. A gente vai escrever not a variável A. E o que isso daqui quer fazer? Quer dizer o seguinte. Se a variável A for zero, deixa eu pegar aqui, ou falso, falso, ou zero, o não A vai ser um ou verdadeiro. Quando que a gente vai usar o not A? Por exemplo, a gente vai perguntar assim se... Se o personagem está vivo. Isso é uma coisa que a gente fez em vários jogos. O personagem está vivo? A gente vai olhar ali a vida. Está vivo? Sim. Ah, então beleza. Vamos checar se ele está morto? Então, aí você vai usar assim, not A. Quer dizer, se for ao contrário, quer dizer Enfim, deixa eu achar um exemplo mais fácil aqui. Por exemplo, o seu personagem tem um... Um curse? Curse? Hansus? Curse é maldição. O seu personagem foi amaldiçoado. E aí, para ele poder equipar alguma arma, uma espada, alguma coisa, ele não pode estar amaldiçoado. Então, a gente vai checar lá uma variável que diz se ele está amaldiçoado ou não. Aí, a gente vai usar o not A. Então, a gente vai perguntar... A variável A, por exemplo, é a variável da maldição. Ele não está amaldiçoado? Aí, vai... Beleza. Então, ele pode equipar a arma. Isso é uma forma. Então, vamos lá. Então, se o A for verdadeiro... Deixa eu colocar aqui um... O not A vai ser falso. É o inverso. Então, deixa eu colocar aqui o falso. Eu troquei as ordens aqui. E aí, outra coisa que a gente vai poder fazer também é pegar duas variáveis. Lembra que eu falei que... Ah, só se ele tiver um conjunto de equipamento, ele vai poder enfrentar o chefe? Então, como é que vai ser esse negócio do conjunto de equipamento enfrentar o chefe? Então, a gente vai pegar assim. A gente vai ter o A, que é um valor, e o B, que é outro valor. Tá certo? Opa. Deixa eu colocar aqui. Cortar aqui. E aí, o A é um valor, o B é outro valor. Para ele poder enfrentar o chefe, ele vai ter que ter os dois equipamentos. Então, o A é a espada e o B é o escudo. Tá certo? E, para ele poder enfrentar o chefe, ele vai ter que ter o A e o End. A gente usa o End, que é o E. End é em inglês, que a gente está fazendo uma somatória dessa lógica. E o B. Então, o que ele vai fazer? O A, então ele precisa ter a espada e o escudo para poder enfrentar o chefe. E as checagens que a gente pode ter são as seguintes. Então, assim, o A vai poder ser falso. Então, eu vou colocar aqui, porque a gente vai ter quatro situações diferentes aqui. Verdadeiro e verdadeiro. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E o B também. Então, assim, o B pode ser falso. Pode ser verdadeiro. Eu estou fazendo isso para a gente ter todas as comparações de todos os sinais possíveis que podem acontecer. Tá certo? E aí, aqui, falso de novo. E verdadeiro. Tá certo? E aí, a gente vai fazer a somatória dos dois. Então, para ele poder enfrentar o mestre, aqui vai ter que dar 1. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a somatória dos dois. O que é o condicional? Tem que acontecer A e tem que acontecer B para satisfazer essa função. Então, o que aconteceu? Ele tem a espada? Não, ele não tem a espada. E ele também tem que ter o escudo. Mas, assim, só o fato dele já não ter um dos dois itens, isso aqui já vai dar falso. Você tem que estar os dois itens para dar verdadeiro. Então, assim, deu falso. Aí, o que ele viu lá? Ah, ele tem o escudo. Ah, mas não tem a espada. Então, falso. Não satisfez a nossa condição. Nosso end. Tem que ser esse e esse. Se não for esse ou esse, não vai dar certo. Ah, ele tem a espada. Legal. Ah, mas ele não tem o escudo. Então, não adianta. Ele não vai conseguir enfrentar o chefe. Ah, ele tem a espada. Legal. Ele tem o escudo. Beleza. Então, agora você pode enfrentar o chefe. É isso que o end faz. Ele vai verificar se as duas condições da lógica que funcionam para você prosseguir na execução ou não. Então, vamos lá aqui. E tem uma outra também que vocês podem usar, que é o ou. O que é o ou? Vamos desenhar aqui rapidinho. O ou quer dizer que qualquer um dos dois já satisfaz a nossa função. Como assim? Opa, que zoou tudo aqui. Vamos rabiscar aqui para baixo. Então, aqui a gente tem o ou. O ou, o ou em inglês é or. O, R. Or, B. Então, o B. Ou o A ou o B. Qualquer um dos dois para mim serve. Como assim? Ah, você vai pescar um peixe lá no jogo. E para você pescar o peixe, você precisa ter algum equipamento de pesca. Pode ser. O A vai ser uma vara de pesca. O B é uma rede. Então, assim, só precisa ter um. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar aqui essas mesmas coisinhas que tem aqui para o A ou B. Então, vai lá. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, é a mesma coisa aqui. Então, vamos lá. A ou B. Ele tem a vara de pesca? Não. Pô, que pena. Ele tem a rede de pesca? Não, ele não tem. Ah, então sinto muito. Ele não pode pescar. Porque aqui a gente está usando um O. Mas ele não tem nenhum dos dois. Então, ele não pode pescar. Aí, vamos de novo checar aqui na outra linha. O A. Ele tem a vara de pesca? Tá. Ele tem a vara de... Ele não tem a vara de pesca. Ele tem a rede? Pô, ele tem a rede. Pô, então deixa o cara pescar. Então, o cara tem a rede. Ele vai poder pescar. Um aqui, verdadeiro. Beleza? Agora, vamos para o próximo. Ah, ele tem a vara de pesca. Maravilha. Já pode pescar. Não precisa. O importante é que ele possa pescar. Ele já tem a vara. Ah, ele tem tanto a pesca, quanto a vara de pesca, quanto a rede? Maravilha. Ele vai poder pescar. Então, essas daqui são as condições que a gente está trabalhando. Vamos mostrá-las rapidinho ali no Python para vocês entenderem um pouquinho. Então, a gente vai ter uma variável nossa, a nossa variável A. Ela vai ser true. True, que é o nosso verdadeiro. Se eu lembro... A gente usou aqui o type. Deixa eu dar um print type para vocês verem. Deixa eu só escrever aqui. Lógica. Lógica. Vocês lembram que a gente usou na outra aula ali o type? Se a gente perguntar qual é o tipo da variável A... Deixa eu dar um play aqui. Vocês vão ver que o tipo é boleano. Eu mandei imprimir aqui o tipo boleano. Então, esse boleano é o que está armazenando esse resultado da nossa lógica. Então, a gente tem aqui o A. Então, a gente deu um true ali para ele. Então, ele é considerado um boleano. E aí, agora, eu tenho aqui um B, que vai ser falso. B é igual a falso. Só por questões didáticas. E aí, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder sair imprimindo. Print A, print B. Então, a gente vai ver aqui. O nosso A é verdadeiro. O nosso B é falso. E a gente pode brincar aquelas coisas que a gente fez. Print not A. Print not B. Então, eu posso fazer assim. É só para ficar mais legal. Vou colocar um texto aqui antes. Então, eu coloquei A variável A é. E aí, eu escrevo a variável A aqui. Aí, eu coloco aqui A variável B é. Só para ficar didático no código. A variável B é. E aí, quando eu imprimir. E aí, a mesma coisa aqui. Eu vou imprimir isso aqui. Print A variável A. A não é. Aí, ele não vai deixar aqui o tio. Não é. Aí, eu ponho aqui o not A. E eu vou colocar a mesma coisa. A variável B não é. A variável B não é. E aí, quando eu der o print, ó. Opa, deu um erro aqui. Faltou a vírgula. Para separar. Aqui, ó. A variável A é verdadeira. A variável B é falsa. A variável A não é falsa. Por quê? Porque eu usei o not A. A variável B não é true. Maravilha. Então, a gente já está usando tudo o que a gente aprendeu ali agora. Outra coisa que a gente pode fazer nas nossas variáveis. Vamos usar o or lá. Então, vamos print A e B. Aí, a gente coloca aqui. O que é A e B? A gente acabou de escrever. A, end, B. Aí, eu dou play. Falso. Por quê? Porque o A é verdadeiro. O B é falso. Na nossa tabelinha aqui, ó. A, o verdadeiro. O B é falso. O end é falso. E agora, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos imprimir print. Deixa eu já copiar essa linha aqui. E agora, a gente vai usar o A ou o B. Ou o B. E aí, a gente vai ter assim. Or. A verdadeiro e B é falso. E o legal é que isso a gente pode fazer a combinação que a gente quiser. Do tamanho que a gente quiser. Então, eu posso colocar aqui um C igual a falso. E um D igual a true. E aí, a gente pode brincar com todo mundo. Então, eu vou colocar assim, ó. Print. As funções, as equações que a gente usou na matemática funcionam aqui. Os parênteses, essas coisas. A gente pode colocar aqui. Então, eu coloco assim. A and B or C and not D. Então, eu estou colocando aqui A e B ou C e não D. Eu posso colocar todo mundo junto aqui. Dá um play. E dê um super erro aqui de multistatement. Ah, faltou um parênteses. Beleza. Então, eu dou play aqui. E o resultado dessa lógica que eu criei aqui é falso. E o que poderia ser essa lógica? Poderia ser assim, olha. Para ele cruzar esse rio, ele precisa de ter uma canoa e um barco. É uma forma de cruzar o rio. Então, ele precisa ter uma canoa e um barco. Ou ele vai precisar ter uma corda e não ser gordo. Por exemplo, ele vai jogar a corda lá do outro lado. E ter condições de cruzar aquela corda sem romper a corda com o peso. Para não cair no rio. Então, assim, é uma forma de você satisfazer depois uma condição no seu jogo. E outra coisa que a gente também usa é esses sinais aqui. Vocês devem ter visto bastante nos códigos. Então, a gente tem o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual, o sinal de menor ou igual e o sinal de igual. É comparação de igual, na verdade, e diferente. O que é cada um desses daqui? Isso aqui é uma forma, a gente usou o a, o or, enfim. Isso aqui é uma forma da gente verificar algumas condições, principalmente quando estiver trabalhando com números. Então, por exemplo, o maior, a gente está checando se um número é maior que o outro. Então, eu vou colocar aqui, sinal, é maior, menor, vou colocar aqui, menor, maior ou igual, menor ou igual. Isso aqui, a gente está usando dois iguais, porque é quando a gente quer comparar duas coisas, para saber se duas coisas, se duas coisas têm o mesmo valor. Igual e diferente. Esse aqui é o sinal de diferente que a gente usa, diferente. Beleza. E aí, quando é que a gente vai usar esses caras? Deixa eu jogar aqui para cima. Vamos criar umas outras variáveis aqui para o nosso valor. Então, a gente vai ter o z, que vai ser igual a 10. O x, que vai ser igual a 16. E o, já tem o c ali em cima, x, y, z, y vai ser igual a 7, por exemplo. E aí, a gente vai poder fazer algumas coisinhas assim. Por exemplo, o nosso z é maior que o y, então a gente faz assim. Print, z é maior que y. O que ele vai falar aqui? Deixa eu só dar um print aqui de condição de valores. Dar um print para pular linha. Print, print, beleza. Só para a gente dar uma linha ali. Então, print, o z é maior que y? Verdadeiro. O z é 10 e o y é 7. Então, ele retornou isso aqui um valor. Você também pode fazer o seguinte. Pegar uma variável. A gente vai pegar uma variável. Então, a, b, c, d, e. Agora a gente está no e. O e é igual a x maior que z. Então, o que ele vai jogar no e? Se o x é maior que o e. Então, vamos dar um print no e. Print e. Por quê? O que aconteceu? Aqui é um valor, aqui é um valor. A gente não está somando valor, a gente não está fazendo nada. A gente está comparando dois valores. E aí, a gente viu assim. O x é maior que z. O resultado desse cálculo aqui, dessa lógica que a gente fez, vai ser armazenado no e. Então, assim, a gente não somou dois números. Por quê? Somar dois números ia ser assim. x mais z. Beleza? Só dá um play. Aí, deu 26. Não é isso que a gente está fazendo. A gente não está fazendo um cálculo e jogando no e. Quer dizer, a gente está fazendo uma comparação e uma lógica chegando no e. Então, x é maior que o z. Opa. Dá um play. Aí, o que vai acontecer? Sim, o x é maior que o z. O x é 16. O z é 10. Mas eu posso pegar... Então, o que ele fez? Ele guardou o resultado disso aqui, que é verdadeiro. Jogou dentro do e. E agora, ele imprimiu o e. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês no viz. Lembrando, aqui do lado tem o viz. A gente pode abrir o viz. Estou abrindo em uma outra aba. A gente copia o nosso código e joga lá. Para que serve o viz? A gente vai clicar nessa chavezinha e a gente vai executar passo a passo o nosso código. Dá o play. Ele executou tudo. E aí, vamos lá. Begin. Vamos lá. Então, o que ele vai fazer primeiro? Vai ler a primeira linha. Z igual a 10. Aí, ele criou a variável global aqui. Global frame. Z igual a 10. Vamos dar mais um. X. X igual a 16. E o Y igual a 7. Então, ele tem as três variáveis e cada uma com o seu valor. Imprima Z maior que Y. Ele foi lá. Imprimiu o verdadeiro. Agora, atribua no e, na variável e, essa relação, essa lógica aqui. Então, ele foi lá e pegou o e. X maior que Z. Beleza. Salvou o true ali. E agora, ele foi lá. Imprimiu o true para a gente na linha e encerrou o código. Maravilha? E aí, você pode fazer as comparações que você quiser usando isso daqui. Se o valor é maior ou igual. Se o valor é diferente. E onde é que você vai usar isso? Ah, isso daqui você usa em diversas coisas. Por exemplo, você... Quando a gente fazia coisas para transladar um objeto de um ponto ao outro. Então, por exemplo, se você olhar os vídeos aí do jogo, o que a gente faz quando a gente vai mandar um personagem andar para um quadradinho do lado? A gente tem a posição do personagem aqui. A gente tem a posição do personagem aqui. E aí, a gente manda o personagem. A gente não manda o personagem sair daqui. Fala assim, ah, a posição do personagem... Deixa eu colocar aqui. Posição do personagem... Posição... É igual a zero. A gente quer mandar o personagem para o 1. A gente não faz isso daqui direto. Por quê? Se você fizer isso daqui, em tempo de jogo, o que acontece? Ele vai estar zero. Aí, na hora que você deu a ordem para ele para o 1, ele vai desaparecer daqui e aparecer aqui em milésimo de segundos. Então, você vai aparecer que ele teleportou naquele instante. Como é que você faz no jogo? Você vai pegar... Deixa eu fazer o desenho, que é mais legal. Então, assim... Se você põe a posição do personagem... O personagem está aqui. E você fala assim, ó... A posição dele é essa. Deixa eu ver aqui. Seleção, laço. Beleza. Então, você fala assim... Ah, aqui é a posição zero. Deixa eu desenhar aqui a posição de zero. Zero. E aqui é a posição 1. Você não manda ele ir direto. Você não fala assim... Ah, é zero. Ah, agora virou 1. Pum! E jogou ele aqui. Não. O que você faz? Você vai fazer o seguinte. Você vai falar assim... Olha, cara. Você vai ter uma variável de tempo ali em algum lugar para você saber o tempo do... A velocidade do seu personagem. Então, o seu personagem anda um ponto por minuto. Assim, daqui até aqui ele leva um minuto. É muito tempo. Mas 10 segundos para chegar dali até aqui. Então, a cada vez que... Do ciclo do seu jogo, do tempo, do delta, da variação de tempo do seu jogo... O que você vai fazer? Ah, ele está no zero. O que você vai fazer? Ah, agora eu vou te desenhar no 0,01. 0,02. Aí, cada vez ele vai fazendo isso aqui. 0,3. 0,4. E ali em algum lugar, você vai ter uma condição assim. Assim, se você quer que ele vá para o 1, enquanto a posição do personagem for menor que 1, na verdade menor ou igual a 1, porque eu quero que ele chegue no 1. Então, assim, enquanto for menor que 1, a gente vai fazer essa condição aqui. A gente vai ter que checar isso daqui. Print, posição do personagem menor ou igual a 1. Então, deixa eu colocar aqui. Só atribuir um valor para ele. 0. Então, o que a gente vai fazer? Está aqui. 0, posição do personagem é menor ou igual a 1. Então, true, eu posso fazer assim, posição do personagem. Deixa eu só colocar aqui, só para ficar visual. Posição do personagem. Então, o que eu estou fazendo? A posição do personagem é verdadeira. Quer dizer, ainda é para continuar executando. Então, eu podia até colocar, continua andando. Continua andando. Andando. Ah não, na verdade, então eu vou encerrar aqui. Continua andando. Verdadeiro. Então, agora é 0,1. Bom, continua andando. Andou para o 0,2. Continua andando. Aí ele foi indo. Chegou aqui, ó, 0,9. 0,9. Continua andando. Bom, continua. Então, mais 1. Beleza, agora ele vai ser 1 aqui. 1. Continua andando. Falso. Parou de andar. Assim que ele caiu daqui, ele satisfez daquela condição. E ele para de andar. Então, essa é uma forma de você fazer o personagem andar no seu jogo. Que tipo de jogo tem pessoas andando assim? Pô, aqueles que você olha de cima e você clica onde você quer mandar o personagem. Aqueles jogos que nem o Scavenger 2D que tem lá no canal. Então, assim, tem vários jogos que são, assim, de você dar a posição e ele andar até lá. Tá certo? Então, isso é uma forma de você fazer esse tipo de checagem. E isso você usa muito, 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 muito em código. Bem, galera, isso daqui foram as condicionais. Vou continuar aqui com a galerinha da live e ver o que eles estão achando. É muito importante vocês saberem daqui porque a gente vai usar bastante na aula que a gente vai fazer. Condicionais, não, perdão. Estou trocando o nome porque vou dar as duas aulas ainda hoje. Então, aqui, lógica. Então, aqui foi um pouco de lógica que você tem no Python. E também é a mesma que você vai ver no C Sharp, que você vai ver no C++ e outras linguagens imperativas. Tá certo? Então, eu vou bater um papo aqui agora com a galera da live para ver se eles têm algumas dúvidas. E se vocês tiverem algumas dúvidas aí, mande nos comentários que assim que possível eu ou alguma galera da turminha aí responde para vocês. Tá certo? Galera, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Foi. Então, bati um papo com a galera aqui da live. Eu dei tchau, mas eu vou ter que encaixar isso aqui lá no final, né? E a gente vai fazer aqui uns exemplos práticos. Por exemplo, o primeiro que eu dei de você ter uma chave. Então, eu vou clicar aqui em uma variável para armazenar se eu tenho a chave ou não. Então, por exemplo, pode ser assim. Tem chave? E aí, o que eu coloco aqui? Tem chave? Não. Ele começa o jogo sem a chave. Então, eu coloco aqui. Se tem chave, é igual a falso. Aí, o que acontece? Aí, no meio do jogo, o player foi lá, abriu um baú e ele vai até a porta, na verdade. E na porta vai ter assim. Print. Vou colocar uma função, né? Para ver se abre a porta ou não. A gente acabou de fazer aula de função. Def. Abre. Porta. E aí, o que a gente faz? A gente vai passar a chave. Tem chave. E aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui, eu vou entrar mais em detalhes depois. Mas, o que vai acontecer? Se ele tem chave, ele abre a porta. Return. Tem chave. É verdade. Não precisa disso. Então, eu vou colocar assim. If tem chave. Return. Daqui a pouco eu explico isso aqui melhor. Isso aqui vai ser para a próxima aula, mas só para vocês verem. Então, eu estou fazendo o condicional, né? Então, se... Posição de personagem, não. Então, se tiver chave, a porta... Eu imprimo, na verdade. Print. Print. Porta foi aberta. Porta foi aberta. Se não... Aí, eu coloco aqui. Deixa eu só alinhar tudo bonitinho. Print. A porta permanece... Permanece... Fechada. Deixa eu dar mais um print aqui para... Beleza. Então, o que aconteceu? Ele tem a chave. E aí, o que aconteceu? O player foi lá em determinado momento e foi tentar abrir a porta. Aí, o que aconteceu? Eu chamei a função aqui, né? Para ele abrir a porta. Dei o play. Calma aí que deu um erro. Faltou fechar aqui o... Beleza. Então, o que aconteceu? A porta permanece fechada. Só colocar aqui. Print. Print. Começou o jogo. Eu podia colocar aqui, antes de mais nada, colocar assim. Print. E legal que isso daqui parece um mood. Tem um tipo de jogo chamado mood, que é por texto. Eu recomendo vocês darem uma olhada. O jogador tenta abrir a porta. Então, o que a nossa função está fazendo? O jogador, assim que o jogador começou o jogo, o jogador tenta abrir a porta. O jogador tenta abrir a porta. Aí, ele não tem a chave. A porta permanece fechada. E aí, o que vai acontecer depois? A gente vai pegar e vai... Nossa, meu mouse ficou estranho. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, o jogador vai ter que procurar a chave. Aí, em determinado momento, ele foi lá e achou essa chave. Então, a gente vai falar assim, ele achou a chave, a chave é igual a true. E aí, ele vai tentar... Deixa eu colocar aqui, print. E aí, ele vai tentar, de novo, abrir essa porta. Então, vamos lá. O jogador tenta, mais uma vez, abrir a porta. Vamos dar o play aqui. O jogador tenta abrir a porta. A porta foi aberta. Por quê? Porque agora ele tem essa chave. Então, isso aqui é uma forma de você usar no seu jogo. Vamos fazer uma outra lá, que a gente estava fazendo as condicionais das armas. Ou do Yu-Gi-Oh! É exódia? Como é que é o negócio do Yu-Gi-Oh! Alguém me responde aí na live? Eu vou escrevendo exódia. Enquanto eu não lembro. Enquanto o Russos não me responde aqui. Mas, eu acho que no Yu-Gi-Oh! Tinha os equipamentos do exódia lá. Que você precisava ter a cabeça, o tronco. Eu não sei se tinha o tronco. Acho que era cabeça e tronco. Dois braços e duas pernas. Então, vamos colocar aqui. Acho que é exódia. E eu arrumo quando alguém me mandar na live o nome certo. E aí, Mano Gamer? Tudo tranquilo contigo, cara? Vamos lá. Então, exódia. Tronco é igual a falso. Começou o jogo, você vai ter exódia falso. Começou o Yu-Gi-Oh! Nem lembro como é que escreveu Yu-Gi-Oh! Começou o jogo. Exódia. Tronco é falso. Exódia. Exódia. Perna esquerda. Esquerda. Igual a falso. Perna. Já vou copiar a perna toda aqui. Só mudar o esquerdo para a direita. Direita. Igual a falso. Braço. Ah, eu posso copiar isso aqui e trocar o que é perna por braço. E aí, o que acontece? O cara está jogando lá o jogo de cartas. E eu preciso ter perna esquerda e braço. Só que aí, esquerdo... Ih, ele não aceita o cedirão com os meus portugueses. E braço. Direito. Falso. E aí, vai começando o jogo de cartas. Aí, eu vou checando aqui, né? Tipo, Death. Eu preciso checar isso a cada rodada do Yu-Gi-Oh! Então, Death se ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E aí, como é que eu vou checando isso daqui? Eu tenho que checar se ele tem o Exódia completo. O único jeito de ter o Exódia completo é usar o End. Então, eu vou ter que comparar toda hora se ele tem o tronco. End. Perna esquerda. End. Perna direita. Opa. Ficou. Perna direita. End. Eu estou fazendo um negócio, mas eu não lembro como é que fazia no Python. Se ele vai aceitar isso aqui. Braço esquerdo. Beleza. Se isso aqui completar, o que você vai fazer? Print. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Beleza. E aí, eu vou ter que ficar chamando esse cara aqui toda hora. Se não... Ah, deixa eu colocar o Else aqui. Else. É, Print. Próxima rodada. E aí, o que vai acontecer? Começou o jogo? Eu vou chamar e se rodou o jogo. Então, entregaram as cartas. Ainda não chegou nenhuma Exódia. Aí, eu checo lá. Ganhou o jogo? Play. Opa. Faltou um Bad Input aqui. Tem que ter algum esqueminha para continuar. Depois, eu descubro qual que é. Então, Invalid String. O que aconteceu aqui? Print. Ah, o acento. Próxima rodada. Play. Beleza. Então, começou o jogo. Ganhou o jogo, não. Ah, estou chamando ele antes da definição da função. Então, beleza. Então, eu fui lá. Começou o jogo. Eu fui lá e chamei para ver se ele ganhou o jogo. Ele não tem todas as Exodias ainda na mão dele. Então, próxima rodada. Aí, o que aconteceu? Rolou a próxima rodada. Distribuiu as cartas. E o tronco ficou verdadeiro. Ah, deixa eu ir fazendo. Melhor ir fazendo embaixo. O tronco ficou verdadeiro numa das fases. Então, tronco. True. Aí, eu vou chamar. Ganhou o jogo de novo. Opa. E aí, o que vai acontecer? Próxima rodada. Porque não satisfez a nossa condição. Então, vamos distribuir mais cartas. O que aconteceu? Ele não ganhou nada. Chamei de novo. Ganhou o jogo. Próxima rodada. Aí, nessa daqui, ele deu uma cagada. E aí, ele chamou. Pode ver que aqui é o End. Lembra que a gente fez o End aqui. O End quer dizer o quê? Só quando todos satisfazerem a condição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o A, o B, o C, o D. Todos eles têm que ser iguais. Tem que ser iguais, não. Todos eles têm que satisfazer para retornar um que deu certo. Então, quer dizer, está indo tudo falso aqui. Está indo tudo falso. Vamos, então. Aí, o que aconteceu? Deu algum milagre. E aí, na próxima rodada, tudo isso daqui virou True. Próxima rodada, ele... Sei lá o que aconteceu. Nem sei se dá para tirar quatro cartas no Yu-Gi-Oh. Aí, virou tudo True. E aí, ele foi lá e... Pô, exódia na lata. Exódia em jogo. Aí, ele ganhou o jogo. Está certo? Isso também é uma outra forma de você checar. Aí, aqui... Depois, eu vou mostrar para vocês o do... O que eu falei de movimento de personagem. Porque vai... É uma coisa que eu ainda vou mostrar mais para frente. Que é as interações. Opa, cadê, cadê, cadê? Que eu mostrei do personagem se mexendo. Que isso daqui vão ser interações. E isso vai ser para uma olhinha um pouco depois. A gente não vai precisar de interações para o jogo básico que a gente vai fazer agora. Está certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Que vocês tenham entendido um pouquinho aí da lógica. E, se possível, tentar aparecer aí em uma outra live para vocês poderem tirar dúvida de vocês. Está certo? Galera, eu espero que tenha ajudado bastante. Se ajudou, não se esqueça de dar joinha. Fique à vontade para tentar tirar dúvida para qualquer canal de comunicação. É só você clicar no sobre o canal aí. Tem sobre ou about, dependendo do idioma que você estiver usando. E vai ter todos os contatos que você tem para mim. Se você quiser pegar o código de aula aqui que a gente usou na aula. Vai estar aqui no GitHub junto com todas as outras aulas. As aulas de Unreal que a gente está fazendo. Está tudo aqui os códigos para vocês pegarem. Está certo? Então, fiquem à vontade aí. E entre em contato para tirar as dúvidas ou apareçam em uma live. Que nem a galerinha que participou aí. Games João, Douglas Valadares, o Mano Gamer. O Arthur Jorge, como sempre. E quem mais aqui? O Cavaleiro Dourado? Não. O Tutorial Easy Unit Zero Cool. Ah, Exodia. Beleza.